Salve salve família, MC negou Rarão na voz, daquele jeitão, diretamente da 012 Vindo de mais um medo e pesado, consciente, pra quem tá acompanhando nós Tamo junto ao meu mano autêntico CA, daquele jeitão Não vai vir tipo assim ó Lágrimas caem no meu olhar, só de lembrar que meu parceiro tá em um caixão Tava em um sonho, queria te trombar Pra poder falar que tu afalta, dói no coração E não existe tortura, maior do que a saudade Mais um parceiro bom, que se vai nessa viagem Que tu descansa em paz, escute a minha mensagem A vida é muito curta, então viva a cruz de verdade No mundão é só maldade, é foda confiar em alguém Nessa vida de passagem, perdi uns moleque do bem Me dói só de lembrar que existiu tanta covardia Até me arrepia, lembra do maldito dia Uma notícia que é de parte o coração Nem dá pra acreditar que tive nessa situação E faço a oração pedindo a Deus a proteção Que me livre do mal e conforte seu coração Lembrei que me falava que a vida é pra viver E hoje essa frase me fez lembrar de você E foi vários olhei que nunca mais vão me esquecer Me dói no peito, lembra que não vou mais te ver E a morte te levou, mas sei que você tá em paz Num lindo paraíso que é perfeito demais Que falta eles fazem Chorei só de lembrar Mas sei que nós se tromba lá em um lindo lugar Lá em um lindo lugar Lá em um lindo lugar Lágrimas cai no meu olhar Só de lembrar Que meu parceiro tá em um caixão Talvez num sonho queria te trombar Pra poder falar que tua falta dói no coração Mas não sei de nada ainda, mas sei que vou aprender vivendo Eu aprendi na vida, não me abala O sofrimento foi vários perrengues, vários vacilão Que já tocou minha mão, pensa em me ver no chão Mas através da fé sempre busquei uma proteção Me afastei do mal e foquei na missão Mas se eu juntar o dinheiro bom, vou virar o foco da inveja Você sonhou pras meninas e ódio pros comédia Mas isso nem me interessa, a meta é progredir Vou dar melhora pra senhora e ajudar meus irmãozinhos Pra chegar até aqui, eu tive que cair Mas assim eu aprendi que não tava sozinho E por todo esse caminho me deu sabedoria E mostrou que a fase ruim são só momentos da vida Eu tô dando a volta por cima e juntando a de cem Vou deixar a família bem, se tá bem também E assim não vai além, curtindo o momento Pus de verdade eu quero bem E isso tá valendo, vivendo e aprendendo Eu vou vivendo e aprendendo Mas não sei de nada ainda, mas sei que vou aprender Eu aprendendo e aprendendo e aprendendo Na vida não me abala com sofrimento E foi vários perrengue, vários vacilão Que já tô com minha mão pensando em me ver no chão Mas não viu não Tá ligado? E pra finalizar pesado Não me desce, é namoro complicado daquele jeitão assim ó Eu me envolvi com uma mina Que mano era pérequinho toda hora E tinha ciúme de tudo E ainda queria me brecar de usar droga Mas não aguentava mais E ainda tinha que aturar uma sogra É foda Que me tirava de ladrão Só porque o meu estilo era maloca Maloca E batia mó sujeira Que até que o dia resolvemos Termina Termina Mas no começo foi ruim Mas com o tempo eu consegui me recuperar E retomar Deixei de lado o passado E daqui pra frente eu só quero juntar dinheiro Tentar dinheiro Eu vou investir na putaria Aproveitar que o bom da vida É ser solteiro Ser solteiro Eu tô cansado de namoro Complicado E vou levar a vida à toa À toa Porque namora é bom Mas chega uma hora que enjoa Enjoa Que eu tô cansado de namoro Complicado E vou levar a vida à toa À toa Porque namora é bom Mas chega uma hora que enjoa Tomo juntão MC Nego Raro na voz Diretamente da 012 Tomo juntão Só medo Das notas Tchau Tchau